Olá pessoal, o que está vindo por aí? Décima segunda cavalgada de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Jesus Misericordioso. Padre, quando vai acontecer? Vai acontecer domingo, dia 16 de junho de 2019. Já está próximo, vai se preparando. Você não tem cavalo? Não tem problema. Vem a pé, vem de bicicleta, vem de carro, vem de qualquer forma. Vamos participar dessa grandiosa cavalgada de Nossa Querida Mãe do Perpétuo Socorro. Nós vamos sair lá do CTG Tropeiros de Treino com Borba às 9 horas da manhã. Entra? Não vamos atrasar. 9 horas da manhã. E de lá nós vamos vir com destino à comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nas 100 casas e depois a retomada do CTG Tropeiros. Tá bom? Então venha participar. Não tenha medo. É uma cavalgada orativa, de oração, com missão. Os jovens vão sair para a missão antes. Olha, muitas coisas bonitas podem acontecer, mas não vai acontecer se você não estiver junto com a gente. Venha rezar. Como eu disse, não é uma simples cavalgada. É um momento de oração, é um momento de evangelização. Como a gente sempre diz, vem para a cavalgada. Vem.